Oi pessoal eu sou Amanda Costa especialista em psicologia positiva e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é que dá para fazer quando a turma dos desocupados começa a se ocupar da vida Talvez você não saiba mas a fofoca evoluiu com a nossa espécie porque ela servia a um propósito evolutivo era justamente pela fofoca que a gente ficava sabendo em quem podia confiar ou não é por isso que nós levamos tão a sério as fofocas negativas que chegam aos nossos ouvidos a respeito de pessoas que conhecemos instintivamente nós consideramos essa informação útil o problema é que quando as pessoas espalham falsas informações sobre os outros torna-se muito difícil se livrar dessa má reputação o que pode trazer sérios prejuízos pessoais e profissionais além de ser extremamente desagradável então o que é que você pode fazer caso se encontre em uma situação dessas pessoas sim porque não importa o quanto você seja uma pessoa agradável e fácil de conviver ninguém absolutamente ninguém neste mundo está imune a possibilidade de ser vítima de fofoca felizmente existem algumas coisas que podemos fazer sim para evitar que esse tipo de situação piore e a primeira atitude tem a ver com a regulação emocional emoções negativas mexem muito com a gente principalmente em situações nas quais nos sentimos impotentes ansiedade raiva e até medo são sentimentos comuns quando nos deparamos com fofocas a nosso respeito principalmente quando as informações são falsas e nos sentimos presos em uma situação injusta para evitar que o estresse tome conta da gente vale muito a pena se distanciar psicologicamente da situação e tentar reconhecer as emoções que estamos sentindo denome ao que sente quando fazemos isso quando damos nomes as emoções torna-se mais difícil que elas tomem conta das nossas ações pelo simples fato de que sabemos que elas estão por ali quando não paramos para fazer esse reconhecimento as emoções nos dominam pois deixamos de ter consciência de que elas estão mexendo conosco depois de reconhecer suas emoções use técnicas para se acalmar como respirar fundo pelo nariz e soltar o ar lentamente pela boca e faça isso várias vezes caminhar também é muito bom porque libera neurotransmissores que causam bem-estar sem falar que a caminhada consome toda aquela energia em excesso que a gente sente quando se depara com contrariedade então dê um tempo para se acalmar é muito mais provável que você encontre uma solução mais construtiva depois disso do que se agir movido pelas emoções uma segunda dica é a de expandir suas perspectivas sua capacidade de ver a situação por ângulos diferentes a questão é a seguinte quando nos sentimos injustiçados ficamos tão angustiados que perdemos a capacidade de ver as coisas com clareza as pessoas mais esquentadas querem logo brigar as mais sensíveis querem sumir e se esconder em outras palavras ou ficamos irados ou deprimidos e envergonhados é nesse momento que precisamos tomar consciência de que mais importante do que revidar ou desaparecer é retomar nosso sentimento de autoconfiança muitos estudos mostram que emoções negativas e estressantes reduzem a nossa percepção sobre as situações e aumentam nosso viés de negatividade então tudo parece o fim do mundo por isso é muito importante superar essa mentalidade negativa para poder encontrar uma boa solução a terceira dica tem a ver com auto compaixão sim porque momentos difíceis podem nos deixar com aquela sensação de que estamos em um beco escuro e sem saída auto compaixão que é justamente o entendimento de que todos estamos sujeitos a viver situações difíceis ajuda a aliviar essa sensação de desamparo muitas pessoas se culpam acham que deram causa a esse tipo de agressão mas o fato é que a língua do fofoqueiro pertence a ele existe até uma passagem religiosa que diz que devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca então nada de se culpar pelas atitudes das outras pessoas mesmo que você considere que há alguma verdade no que foi dito você não é responsável pela decisão das pessoas de comentar o que comentam nem da forma como comenta um quarto passo que pode te ajudar muito é desidentificar-se com a situação a palavra é estranha mas é essa mesmo desidentificar-se reconheça que essa situação não necessariamente reflete quem você é a coisa mais importante a entender no momento assim é reconhecer que a conduta das outras pessoas não reflete quem você é eu já comentei aqui sobre um caso pessoal quando estagiei em uma empresa e o fato de eu ter o mestrado foi interpretado como arrogância e exibicionismo por outras pessoas que tinham interesse no cargo que eu iria ocupar e elas se sentiam ameaçadas porque tinham graduações tecnológicas sem pós-graduação no currículo de repente eu tinha me tornado arrogante a exibicionista e eu só tinha comentado uma única vez que tinha mestrado eu não ficava me pavoneando nem nada então a conduta dos outros não reflete você reflete a insegurança delas ou a inveja ou medo ou a pura e simples maldade existem pessoas malévolas na psicologia a gente não usa o termo gente ruim o termo mais adequado seria algo como personalidade antissocial mas seja qual for o nome que se dê essa gente ruim existe e o que elas fazem para proteger suas personalidades frágeis e derrubar os outros para se sentirem mais seguras é uma falha delas não sua a quinta dica é considerar com cuidado a forma como você responderá ao que está ocorrendo se você sabe quem está por trás da fofoca e se você sente segurança suficiente para se dirigir a essa pessoa apresente a ela o seu ponto de vista sobre os fatos que estão circulando se você fizer isso de forma honesta e mostrar também o desconforto que a fofoca está te causando pode ser que essa essa pessoa que está liderando a fofoca repense as próprias atitudes é fundamental abordar essa pessoa com gentileza sem confrontação isso aumenta as chances de ela simpatizar com você também agora se você não consegue identificar a origem do falatório ou já sabe antecipadamente que a pessoa que criou a situação não tem o menor escrúpulo conte a sua versão dos fatos para pessoas com as quais tem mais proximidade e elas podem te ajudar a contra atacar a fofoca o sexto passo é dar tempo ao tempo sim porque se existe uma coisa que eu mesma já havia acontecer mais de uma vez foi justamente o tempo reverter a situação em benefício da vítima e contra o agressor porque se a sua conduta se o seu exemplo contraria o que as pessoas maldosamente comentam as suas ações acabam por te defender é claro que uma fofoca maldosa te prejudica no curto prazo mas a longo prazo o mais comum é que os fatos falem por si nossa sétima dica é focar no que está dando certo na sua vida não perca a maior parte do seu tempo e da sua energia pensando nesse problema a maior parte do tempo estão acontecendo coisas boas nas nossas vidas mas focamos mais no negativo por conta da nossa tendência de prestar mais atenção ao que pode ser ameaçador então não perca de vista aquilo que realmente dá prazer e te deixa feliz e satisfeito e seja grato por isso por fim lembre-se de que você não está sozinho uma das maiores dificuldades de se atravessar situações dolorosas é a sensação de que estamos sós mas a verdade verdadeira é que a pessoa ou a panelinha que te pegou para genir já está careca de fazer isso com outras pessoas quem gosta de fazer fofoca é igual a quem gosta de dar calote essas pessoas fazem isso sempre que surge a oportunidade então você não é a única pessoa a ter que lidar com esse tipo de coisa é duro ser vítima de fofoca claro que sim especialmente quando os rumores não tem um pingo de base na realidade mas embora você não possa controlar o que as pessoas dizem você pode controlar como reage e como lida com a situação obrigada por ouvir e até o próximo episódio o que é a gente que está fazendo 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 o que está fazendo o que é a gente que está fazendo o 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 que está fazendo o